Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Boa tarde! Estamos aqui em dupla, daqui a pouco seremos um trio, logo mais. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Ó, pessoal entrando, chegando, cheguem, se aproxeguem. Tô aqui com o Francisco, meu parceiro, né, de vitrine perfeita. Estamos esperando o nosso convidado mais que especial, o Marcos Andrade, para a gente contar um pouco mais sobre essa ação do apoio pequeno. O Marcos já chegou aqui e deixa eu... E deixa eu colocar o nome da live. Deixa eu só ali chegar aqui com a gente. Tudo bem, tudo bem? Vem chegando. Olha ali! Tudo bem, Marcos? Tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Quanto tempo! Quanto tempo! Deixa eu só fixar aqui o meu comentário, para o pessoal saber qual que é o nome da nossa... Opa! Fixar o comentário. Pronto, agora sim podemos começar, porque quem entrar na nossa live vai saber que a gente vai falar sobre essa oportunidade da loja vender online, que é tudo que tu tá trazendo junto com a Biesb. Mas antes de eu começar a te apresentar, eu quero que tu se apresente, né? Melhor... Eu sou o Marcos, né? Meu negócio é manequins. A gente é... Eu sou de uma empresa familiar, que tem 50 anos só fazendo manequins. Fez 50 anos no ano passado. E a gente se dedica muito, então, a essa área do varejo, tá? Com constante contato com os varejistas de toda a América Latina. A gente tem escritório aqui no Brasil, que é a origem da empresa. No México, que eu morei lá há dois anos para montar a unidade lá. A gente tem na Colômbia, Chile, Peru, Panamá. Então, trabalha bastante por toda a América Latina, conhece bastante o varejo, principalmente o varejo de moda. Mas eu acabo tendo amigos em todas as áreas, né? E eu sou presidente da Abiesvi. Estou exercendo aí o mandato aí na entidade. E a Abiesvi é aquela entidade que reúne todos os fornecedores que fazem as lojas. Então, nosso negócio não é loja online. Não é. É loja física. Mas a gente sabe que essa discussão de online e de offline, de físico, já é coisa do passado, né? Então, a gente sabe que é uma necessidade. Todo mundo hoje tem que pensar na sua marca, na sua presença física e online. Porque as pessoas estão no físico e no online. E a gente tem, né? Como diz a música lá do Milton, a gente tem de... Todo artista tem de ir aonde o povo está, né? E o lojista tem de ir aonde o cliente está. Se o cliente quer falar com a gente pelo telefone, fala pelo telefone. Se quer falar pelo site, fala pelo site. Quer falar pelo WhatsApp, fala pelo WhatsApp. E sempre a gente tem que entregar para esse cliente a nossa marca, né? A nossa... Deixar a nossa personalidade. Então, ele vai ter que encontrar essa personalidade da sua marca na loja física, na loja online, batendo papo com você no WhatsApp. Tudo bem, tem algumas certas informalidades. Mas não dá para ser uma loja que tem, né? Quando chega lá na loja, fala assim, Ah, o senhor está bem? E no WhatsApp fala assim, E aí, mano? Eu adorei isso. E tu me falou outro dia, né? E eu disse, meu Deus, é muito verdade. Até contei para os meus pais. Só uma perguntinha para quem talvez não conheça, a Biesb, o que significa? Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos e Serviços para o Varejo. Um normal, né, gente? É um nome. Eu vou confessar que ontem, quando eu fui fazer os stories, eu tive que escrever umas duas vezes para lembrar todos os detalhes, né? Porque é grande, bastante. É muito importante. Ó, pessoal, três por manequins da Colômbia. Olá! Tá aí, que bom. Roberto. Que legal. E aí, então, vamos falar sobre o nosso principal motivo de estar, motivos de estar aqui, que é falar sobre a hashtag Apoio Pequeno, sobre o site Apoio Pequeno. Me conta como é que... Me explica sobre esse projeto, conta como é que ele surgiu, enfim. Queremos saber tudo e poder compartilhar com as pessoas aqui. Então, senta que lá vem história, né? Boa! A gente gosta. Estamos com o tempo. Até quem quiser aproveitar e clicar no aviãozinho que está aqui embaixo, para compartilhar com mais pessoas, é o melhor. O Francisco vai pegar até o aviãozinho aqui. Quem clicar nesse aviãozinho que está ali embaixo, compartilha com mais gente essa nossa live aqui. Mas conta para a gente, Marcos. Hashtag Apoio Pequeno. É isso aí. Bom, a gente... É o seguinte. Surgiu essa ideia. Na realidade, quem teve essa ideia inicialmente foi a minha esposa. A minha esposa... A gente se conheceu num treinamento de lideranças para jovens empreendedores do SEBRAE. Só para vocês terem ideia como é essa coisa. A gente foi fazer um treinamento... Que belo treinamento! Então, a gente tem muito essa participação associativa. E ela foi vice-presidente da CONAG, que é esse parceiro nosso da Confederação Nacional dos Jovens Empreendedores. Bom, e hoje ela é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo aqui. E eu sou o único vice-primeiro-damo, como eu costumo dizer. Muito bom! E ela... Então, a gente já faz um tempo... Até agora, quando a gente foi nas nossas viagens aqui... As únicas feiras que aconteceram realmente de varejo aconteceram. A NRF aconteceu em Nova Iorque, em janeiro. E em fevereiro, a Euroshop, na Alemanha. E a gente estava lá. Então, a gente já viu que as melhores iniciativas de varejo estão integrando muito a tecnologia e a digitalização. De uma forma muito transparente. Que você passa de um lado para o outro sem atrito. E isso é muito importante. E a gente viu a dificuldade que o pequeno tinha aqui. Um do... Até em duas ações que a gente fez de... Falando de pós-Euroshop, a gente comenta isso. Esse risco do pequeno. Bom, mas aí a realidade atropelou, né? Todas as nossas previsões. E aí ficou não só uma questão de tendência, mas uma questão de necessidade. Eu costumo dizer que a loja não é mais necessária para a transação. Para fazer a transação, a compra, você pode fazer em qualquer lugar. Mas ela ficou fundamental para a relação. Quer dizer, é onde você vai ter talvez até menos lojas, mas lojas mais bem cuidadas e lojas que transmitam todas aquelas promessas que você faz no online, né? Que elas se concretizem na loja. Tem um estudo no Reino Unido que mostra que quando você abre uma loja física, naquela região, a sua venda online cresce cinco vezes. Porque se estabelece uma relação de mais confiança. A gente não é online. A gente é a gente mesmo, né? Bom, mas aí a Ale, minha esposa Alessandra, surgiu com essa ideia. Mas a gente, então, resolveu encampar essa ideia. Ela foi até mentora de uma pessoa que vendeu uma startup para a Vitex. E aí, quando a gente falou com eles, eles acharam a ideia muito legal. E eles têm um compromisso. Eles têm uma divisão de small business, que é essa loja integrada. E a loja integrada tem uma loja básica, absolutamente funcional, gratuita. Não é gratuita agora. É sempre gratuita. E o compromisso é que permaneça gratuita. Tá certo? Então, se você... Se essa loja atender as suas necessidades, e ela atende 90% das necessidades, das pequenas empresas, você vai poder ter essa loja gratuitamente para sempre. Então, é uma forma que a gente faz, realmente, de ajudar esse pequeno a poder entrar no mundo digital. Então, a gente fez isso pela Biesp, que é uma associação nacional, e convidou os nossos amigos da Conage, que é a Confederação dos Jovens Empreendedores, que também tem tudo a ver com o empreendedorismo, com ter essa sustentabilidade, com ajudar a digitalização, e tem capilaridade, porque eles reúnem todos os grupos jovens de todos os estados do Brasil. Então, eu acho que isso é muito importante. Quer dizer, nosso grande desafio é chegar a esse pequeno e falar assim, sim, é possível, sim, você pode, sim, você tem como gerar renda, mesmo com a sua loja fechada. A gente sabe, o Sebrae tem uma pesquisa, que esse pequeno, normalmente, tem caixa para 12 dias. Então, você imagina, depois de 12 dias, o cara começa a chegar às contas, e o desespero de você não estar gerando nenhum tipo de venda. Então, com essa, essa é uma ferramenta que você vai poder utilizar para começar a gerar algum tipo de renda. E assim, em Itapeira, a gente começa com o blog, que é a segunda fase, que é dicas de gestão, que vai ter todas essas entidades que estamos apoiando. São muitas entidades que estamos apoiando, todas ligadas ao empreendedorismo, ao varejo, seja varejo de moda, seja varejo de farmácia, seja varejo de comida, seja serviços também, porque você também pode vender serviços pela plataforma. A ideia é que um empreendedor possa usar isso. E, ó, eu fui fazer a loja, eu sei que o Francisco foi fazer também. Mas o Francisco que entende de tecnologia é muito mais do que eu. Mas dá para fazer a loja, você entendeu? É fácil, você consegue fazer em poucas horas, você pode realmente sair do zero para uma loja funcional e começar a vender. Alguns poucos passos, eu fiz ali agora de manhã, alguns poucos passos, passos, tu monta a loja, pessoa física ou pessoa jurídica, né, existe esse, tu começa com a possibilidade gratuita, que já atende a muitas das necessidades, e depois, depois lá dentro mesmo, eu achei muito legal, já tinha muita, um passo a passo, né, de como guiar lá por dentro. E eu gosto de trazer uma reflexão, né, Marcos, que às vezes a loja física, ela muito, na grande maioria das vezes, a pessoa decidiu que ela ia vender alguma coisa, daí ela foi lá, escolheu um ponto, daí ela comprou, alugou o ponto, comprou o produto, gerou o estoque, arrumou a loja, chamou os clientes para aí começar a vender. E a grande vantagem das vendas online é que tu pode não alugar o ponto por primeiro, pode sair já vendendo os produtos que tem e aos poucos tu começa a ampliar, né, então, então eu acho muito, muito legal essa iniciativa e mais do que importante para o contexto de hoje em dia, né, que é a solução para muita gente é correr para buscar a venda online, aí por causa dessa questão do caixa que tu acabou de comentar. Eu gostei muito de uma pessoa que comentou aqui, uma, acho que é a Aline o nome dela, que todo mundo se iguala nesse momento, né, muitas vezes as pessoas tem, está todo mundo precisando pensar de uma forma diferente para conseguir vender seu produto, para conseguir atingir o cliente e quem não está sabendo como fazer isso, a gente trazer essas oportunidades e mostrar que é uma plataforma que é gratuita e permanecerá gratuita é muito importante porque é um primeiro passo, isso não quer dizer que tu vai apenas ficar nessa realidade para sempre. Não, muito pelo contrário, tu vai conseguir avançar, né? Não tenha dúvida, eu acho que é, assim, a grande, fico feliz porque eu vejo que é uma solução eficiente. A gente que é empresário, que paga boleto, contrata gente, sabe, né? Então, tem coisas para melhorar? Tem, mas nós estamos no momento do melhor feito que perfeito. então, na hora que se viabilizou, a gente colocou no ar, não é? Mas a loja, ela é completamente funcional. Então, tem algumas perguntas falando assim, ah, como que dá para receber? Como que a gente recebe? Então, assim, já tem os contratos de meios de pagamento, já tem os contratos lá de correios, tá certo? Tem todas as dicas, é um passo a passo, então, a loja é funcional, efetivamente. mesmo se você receber e se falar assim, mandar de motoboy, funciona? Pode, pode ser também, não é? É o momento da gente usar a nossa criatividade e pensar fora da caixinha para fazer coisas novas, não é? Mas a loja, ela é totalmente funcional, você pode vender, fazer de manhã e de tarde e já está vendendo, não é? Nossa, isso aí é espetacular, não é? Pode usar as redes sociais, pode fazer... Tu começa de alguma forma, né? Nessa loja, tem dois meios de pagamento, se eu não me engano, já tem dois meios de pagamento, então, você já vai poder receber por cartão e, assim, e bem acessível. Se eu não me engano, tem um que chama P.I.U., que eles fecharam, que as taxas acho que estão em 2%. É uma taxa baixa, entendeu? Que, normalmente, um pequeno varejista não conseguiria negociar. Então, eu vi que tem, assim, umas funcionalidades bastante interessantes, né? Diz aí o endereço para o pessoal que quiser entrar, porque... www.apoiopequeno.com.br Isso aí. Show. Gente, depois eu até, quando acabar a live, eu consigo colocar os links para arrastar para cima, vou deixar já disponível que essa facilidade de a gente conseguir atingir mais pessoas trouxe para a gente, né? Então, depois, eu deixo os linkzinhos certinhos para todo mundo poder acessar. Não, tem dúvida. Assim, eu fico muito feliz porque vai de encontro muito com o que a gente tem falado, assim, de precisar se reinventar e deixar o medo de lado, né? E pensar fora da caixa, exatamente como tu falou, né? Conseguir, de alguma forma, progredir e tudo. E eu acho interessante porque tu mesmo sendo do... Tu é do varejo há muitos anos e tu vende um produto que é para a loja física, tu está ajudando nesse processo de digitalização e, assim, ajudando de fato porque é paralelo, né? Não é uma coisa separada da outra, né? A gente... É um processo junto isso. Então, Luísa, eu acredito muito na realidade que, primeiro, que o empreendedor tem que ajudar o outro empreendedor. não adianta eu falar assim, ah, eu... se eu conheço a solução, sei que a coisa funciona, não é? Eu acho que a gente tem que... tem esse papel de levar essa informação com qualidade. Assim, o pequeno varejista que só tem a loja física, né? Ele tem que sobreviver, entendeu? Ele tem que... E ele tem que melhorar como o Francisco falou, né? O que acontece? A gente no varejo, a gente tem muito, assim... Eu começo a levar bolo no escritório, né? E o pessoal fala, nossa, esse bolo é muito bom, você devia vender. Aí você começa a vender. Aí começa a vender muito, aí você monta uma lojinha de bolo, tá certo? Ou então você é uma sacoleira que você conhece muito bem os seus clientes e começa a ter sucesso, aí você monta uma boutique, tá certo? Então, assim, é uma evolução que você vai passando e que vão estruturando esses negócios. Mas você não teve uma formação, ah, pra saber, de fluxo de caixa, tá certo? Aí você abre uma loja, você é comprador, vendedor, RH, contador, gerente financeiro, visual merchandiser, tá certo? Você é tudo. E aí, você tem que abrir uma loja online, não, 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 não. Espera aqui, eu já não tô dando conta, né? Ai, meu Deus, velho. Já tem muitas habilidades, né? Porque exige, é um outro ambiente que exige algumas certas outras habilidades também pra você ter sucesso, né? Então, é isso que eu acho que as associações, principalmente, tem o grande, a grande obrigação ou a grande, o grande papel, né? Que é de levar essa informação de qualidade. Porque informação você tem, você google aí e aí você vê, né? Ah, hidroxinina, não sei o quê, vermífago, que tinte, né? Que será de verdade? Em todos os assuntos existem um monte de mitos, de coisas, né? Você não sabe se é verdade. Então, você precisa procurar, falar assim, ah, esse estudo aqui é da Harvard. Ah, então, nesse eu acredito, porque os caras... Né? Então, é assim, o que a gente tenta fazer na Biesb, fala assim, não, é a Biesb tá falando. O que a gente falou, tá falando, porque sabe, porque faz, porque os associados da Biesb estão nos melhores projetos de varejo do Brasil. Quando você entrar numa loja, que é uma loja que você fala, nossa, que loja legal, pode saber que tem gente da Biesb lá. Os nossos associados estão lá. Então, a gente compartilha essa informação, né? Dos casos de sucesso e, às vezes, dos casos de insucesso, porque não é tudo que dá certo. Eu gostei que tu falou dessa questão do tempo. Tem muita gente que comenta mesmo que não tem tempo, falta tempo pra fazer essa venda online. E, realmente, é um mundo novo. Em contrapartida, quem já estava com uma operação de venda online minimamente preparada, quando vem essa crise toda, não foi pega completamente surpresa, né? E aí que saiu essa corrida que agora está muita gente procurando alternativas e esse tipo de solução facilita. A gente fez uma aula na última quinta-feira falando sobre vitrine online que a gente usou uma expressão que a transformação digital estava acontecendo de uma maneira natural. Muita gente, quando a gente fala transformação digital, às vezes, é a própria venda pelo WhatsApp, pelo Instagram, sabe? O próprio relacionamento além da fronteira física da loja, só que agora essa transformação ela é por livre e espontânea obrigação, né? Não tem mais o que fazer. Você tocou num ponto muito legal que eu acho que é muito legal. Eu acho que a gente, o que aconteceu é que muita gente pulou a loja diretamente para o WhatsApp com o Instagram. Tá certo? E aí o seguinte, só que o WhatsApp com o Instagram exige que você faça um contato um a um, não é? É verdade. Que é legal, que é bom ter um contato um a um, mas você perde muitas oportunidades. Você tem a loja lá que a pessoa mesmo já se, já compra, você entendeu? Já tem possibilidade de comprar diretamente sem essa necessidade desse um a um. Então você amplia a sua condição de venda. eu sou muito a favor do Instagram e do WhatsApp. Acho que uma das grandes lições que esse momento está nos passando são os relacionamentos. Não é? A importância dos relacionamentos, a importância da marca ter um relacionamento de confiança com o cliente. então aquela marca que já tinha um relacionamento, já mandava o WhatsApp e não sei o que, já tinha, não é? Ela continua fazendo isso mesmo com a loja fechada. Olha, nossa loja está fechada, mas chegaram esses produtos aqui que a gente, que você pode gostar, né? O que você acha? Manda as fotos, você entendeu? Então, só que a gente sabe que 50% das empresas varejistas no Brasil não tem um sistema de gerenciamento de relacionamento. Então, também é uma outra coisa. Vai tudo na cabeça, né? Vamos ter que aprender a fazer isso. É por isso, e é por isso que, assim, 99% das lojas, até ontem a gente conversou, antes a gente conversou, a gente falou, eu sempre falo algumas coisas sobre a loja não ser mais um ponto de transação, né? E eu sempre falo que tem que conhecer o cliente, tem que conhecer o cliente na linha, porque de nada adianta tu simplesmente ah, eu acho que eu sei que fulana gosta disso, eu acho, a partir do momento que tu escreve, vê, coloca numa, seja numa planilha de Excel para começar ou num papel, já que essa pessoa não tem, mas assim, começa a ter dados, sabe? Conhecer a pessoa a fundo, porque daí tu vai saber o que oferecer sem ser chato, sem deixar, sem perder esse relacionamento com a pessoa e claro, a gente fala de CRM, CRM é um sonho, mas se a pessoa não tem como fazer isso agora, pelo menos vai montando uma base de informações do cliente, porque se tu não conhece o cliente, tu não faz nada. Bom, eu dou risada porque eu falo o seguinte, sabe o que era o que é CRM? Sabe caderninha de fiado que tinha no armazém? era um super CRM. É o melhor CRM, né? Mas ele é mandado. Só o único problema é ser isso. A questão é o seguinte, existem softwares de CRM, eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Denis Santini, que é um super, nossa agência de comunicação, de propaganda aqui, especializado em franquia. O cara é bom também, qualquer hora você chama ele pra fazer um live aqui que ele dá um show. Opa, já vamos entrar em contato. Mas o que eu digo é o seguinte, quer dizer, é aquela questão da digitalização que a gente tava falando, né? Quer dizer, você pode ter no caderninho, né? Ou pode ter um programa. E isso é acessível, gente, porque nos volumes que o pequeno usa, quase todas essas ferramentas são gratuitas, né? Então você tem muita opção, de poder fazer isso, né? E eu acho que é fundamental. Eu vejo, por exemplo, que todos, eu tenho uma empresa também que tá passando o mesmo perrengue que todo mundo. Estamos fechados, fábrica fechada, né? A gente faz manequim, não tem nem pra quem entregar, né? Porque essas lojas estão fechadas, né? Então, não adianta. Mas eu vejo o seguinte, que todos aqueles clientes que a gente tem um bom relacionamento já de anos, né? Todos aqueles fornecedores, que a gente tem bom relacionamento de anos, você liga e fala assim, puxa, né? O mundo fechou, né? A terra parou, né? Fiz o Raul Seixas, né? O dia que a terra parou. E aí, você acerta, por exemplo, bom, vamos ver como vai ser, dá pra prorrogar o pagamento, não dá, dá pra fazer isso, dá, né? Então, com todo mundo que você alimentou uma relação, que você tem um processo de confiança, que a pessoa, lógico, ela sabe que é um momento que você não está inventando, né? Mas assim, mas existe um processo de confiança de que amanhã nós vamos sair juntos dessa, né? Você está construindo um caminho, né? Então, é muito mais fácil do que aquela pessoa que você nunca viu, e aí você, né? Ou você tem uma relação puramente comercial, né? Então, assim, é um momento de você pensar na sua marca também, né? É um momento de você pensar pra quem que você é importante. Eu vejo que isso, a gente vai, né? Voltar também em assuntos que, assim, às vezes as pessoas não sabem pra quem elas estão vendendo, o que que elas significam pra aquelas pessoas, quais são os valores que conectam o cliente, né? Com a sua marca. Então, isso é um momento de reflexão também pra você ver, né? Porque esse é o que vai ficar com você realmente num momento mais, mais duro, né? Então, é que aquelas marcas que têm o poder de fazer voucher, né? Ó, eu tô fechado, não tenho nada pra te entregar agora, tô te vendendo uma coisa no futuro. Você paga agora pra pegar no futuro alguma coisa e você fala assim, eu vou porque nessa marca sempre vai ter alguma coisa que eu gosto, eu não quero que eles fechem, entendeu? Porque é uma coisa que eu gosto. Então, isso é muito importante. Temos um comentário que é hora de estreitar relações com toda a cadeia de funcionários, parceiros e clientes. Alguns vão sair mais fortes que antes. Eu concordo 100% com isso. dele está arrasando. A gente tem a... A gente... Quando surgiu essa crise toda, nós paramos pensando assim, não, peraí, como é que... Como é que nós podemos colaborar? Minha mãe entrou pra me ver na televisão aqui, ó. Oi! Tudo bem, Amada? Quer mandar um beijo pra mãe? Ai, que me sinto. A gente tá concorrendo contra o gente, internet nos sacaneando aqui, mas voltamos. Vamos ficar no 4G agora. Então, espero que todo mundo esteja voltando aí de novo. Sem quedas, ninguém se machucou, só a internet aqui, que faltou a luz. Tá dando queda de luz aqui agora, que é isso? Ó, pronto. Marcos tá voltando. Vamos lá, vamos lá, Marcos, reconectando. Pronto. Gente, caiu a luz aqui. Pronto, deixa eu publicar aqui. Um peso aqui, o Ricardo tava também, o Inácio, que é do... do... negócio do varejo no Rio de Janeiro. Foi só eu falar que a gente tava concorrendo com os sertanejos que alguma coisa conspirou, lá, então... Se derrubaram, certamente. Se derrubaram. Não falo mais deles, tá louco. O que eu tava querendo dizer naquela hora que a gente tava conversando, que tu teve aquele comentário sobre estreitar relacionamentos, né? Nós mesmos aqui, quando a gente viu que essa situação tava acontecendo e muitas horas tiveram que fechar, a gente procurou o máximo possível coisas completamente que não fogem um pouco até do nosso tema, por exemplo, a gente trouxe uma fonoaudióloga pra ajudar a fazer lives e ajudar as pessoas a falar melhor e tentar incentivar essa modalidade. A gente trouxe uma psicóloga falando sobre inteligência emocional, um especialista sobre gestão, uma especialista sobre vendas online, enfim. A gente inclusive fez agora na última quinta-feira uma aula especial onde a gente fala sobre vitrine online, que na nossa interpretação são as imagens que a marca posta nas redes sociais, no Instagram, no e-commerce, né? Como apresentar isso de uma maneira que seja atrativa. Então, justamente isso aí, é a hora de repensar o negócio como um todo e se juntar a força pra que a gente saia dessa aí mais forte, né? Não tenho dúvida. É importante que o comerciante, o varejista perceba que apesar de serem complementares, né? As lojas online com as lojas offline, que são mundos diferentes e que precisam ser tratados diferente. A gente, até pela nossa própria formação do comerciante, ou falta de formação, né? E até falta de informação também, né? Porque sempre quem teve analytics foi a loja online. Tá acostumado a fazer teste AB, fazer, né? E coisas que na nossa loja física nós não estamos acostumados a fazer essas análises. Então, na hora que você vai pro online, se você não fizer essas análises que estão disponíveis, você acaba perdendo oportunidades, né? De melhoria e de vender mais. você tem um aspecto que é um aspecto visual da loja, tem um aspecto que é um aspecto técnico, que é usabilidade, que eles falam, né? Que é o user experience, né? A vantagem de você entrar numa loja como a que a gente está oferecendo é que são profissionais que já fizeram um modelinho, né? Que são as melhores práticas. Então, você pode não ser o melhor, mas você também não vai estar errando o melhor. Veja as equipes que o pessoal que... São equipes grandes, né? A gente está falando sobre uma oportunidade para a loja vender online. Na primeira live que caiu, o Marcos apresentou o projeto Apoio Pequeno e é um site onde as pessoas podem entrar agora. Vamos agradecer para o Alexandre Pires que terminando a gente assiste ele. Fala para ele não botar a mão. A gente promete vai participar também, né? Só para vocês saberem não saiam daqui, muito obrigado, Alexandre Pires está fazendo uma live mas a nossa é mais legal. A nossa tem mais conteúdo. Mas enfim, então eu estava explicando só para quem daqui a pouco está entrando por agora ou só para retomar, a questão de abrir uma oportunidade de abrir de uma maneira muito simplificada uma loja virtual um e-commerce através do apoipequeno.com.br uma iniciativa da Biesg do Conage e da VTX então é muito simples e é por isso a gente apresentou na live na primeira da live que caiu mas agora a gente estava falando muito sobre essa relação da diferença do online e do físico né? E até na nossa conversa antes da live eu gostei muito de um comentário que tu fez acho que tu vai continuar no que tu estava falando que é assim são mundos diferentes mas ao mesmo tempo são mundos complementares não é a mesma coisa a gente está aqui conversando conseguindo ter uma audiência aqui mais de 49 pessoas aqui nos acompanhando nesse exato momento e o que acontece não é a mesma coisa mas ao mesmo tempo é uma forma de estarmos conectados né? De estarmos juntos então tem essas oportunidades melhor ser no churrasco né? Ah, com certeza melhor a gente fazer tudo no churrasco bater esse papo né? Mas já que não dá a vida física com a vida digital No momento máximo que eu venho oferecer uma água com gás Ai, ai Mas tu estava falando sobre essa relação do físico e do online Tu estava eu não sei que tu consegue recuperar ali A gente até alinhando nesse primeiro momento a ideia é disseminar ao máximo o site www.apoiopequeno.com.br para que esses pequenos empreendedores possam entrar no mundo digital de uma forma muito fácil Eu quando conversei com o pessoal da Vitex eu falei não, isso aqui é muito fácil isso aqui e eu falei então tá bom aí entrei e montei a minha loja realmente em poucas horas montei uma lojinha lá para testar então realmente é acessível realmente tem os meios de pagamento realmente tem os meios de entrega então ela é uma loja funcional que alguém pode usar imediatamente o segundo estágio o segundo estágio vai ser essa semana nós vamos ter uma página de conteúdo com dicas de todas essas entidades parceiras então além da Bieso que tem material além da Conage que tem material nós estamos com pessoal da Abit pessoal da Coromoda estamos com Acelera Varejo que é um grupo aqui até que o Denis faz parte que são tem tem grandes varejistas que podem compartilhar se quiserem histórias casos de sucesso Sebrae está aderindo nós temos muitas entidades que vão poder trazer um conteúdo muito importante para esse lojista tirar o máximo de proveito dessa ferramenta porque senão fica que nem aquele filme que eu estava falando para vocês aquele do que o cara faz o campo de beisebol construa o que eles virão isso é só no filme não virão nada se você não promover a sua loja não é uma coisa que você pôr a loja lá e não acender a luz todo mundo acha que ela está fechada então é o seguinte nós temos que acender a luzinha da nossa loja online e começar para aqueles clientes que eu já tenho agora eu tenho uma loja online então começa com esse público e aí tem todas as ferramentas que são de promoção no terceiro estágio nós vamos ter não é bem um marketplace mas é um buscador para as pessoas falarem quero uma loja de moda em Campo Grande beleza vai sair todos que tem lá quero um restaurante no Rio de Janeiro vai sair todos que se cadastraram quero uma frutaria e não sei aonde então vão ter todas todas as categorias e os locais não é um marketplace mas com essa loja o lojista já está habilitado a também entrar no marketplace se ele quiser entrar lá no Mercado Livre no Magalum sei lá no Americanas qualquer desses marketplace ela já tem uma loja que está habilitada a entrar então já se você só conecta a sua loja nesses marketplaces abriu abriu o ponto da loja online que nem a gente estava falando antes é o primeiro passo para entrar no online tem duas perguntas que eu vi que o pessoal fez é isso aí apoiepequeno.com.br para abrir essa loja e também eu fiz uma pergunta antes sobre a nossa aula da última quinta-feira a gente fez uma aula só para contextualizar a gente fez uma aula onde a gente mostrou como fazer a loja lucrar nas redes sociais com uma vitrine perfeita online e a gente essa aula a reprise dela está disponível até terça-feira então é só entrar aqui no nosso Instagram e dar uma olhada a gente também apresentou uma oportunidade para um treinamento sobre isso que também vai ficar disponível até terça-feira vou colocar o link aqui mas depois então sim dá para ver ainda se vocês não conseguiram participar na última quinta-feira a oportunidade está aberta e até eu vou fazer um trocadilho com o que tu falou Marcos de montar loja organiza tudo a loja online mas aí é bom tu ter as publicações sobre isso da mesma forma que o apoio o pequeno tem que divulgar e gerar conteúdo as lojas para conseguir gerar conteúdo tem que usar a rede social que já tem que com certeza pelo menos dois seguidores tem tu e o teu sócio ou tu e alguém da tua família e aí vai começando e não é ah, mas eu não tenho seguidor o suficiente vai gerando conteúdo vai tirando fotos bonitas do teu produto que são as vitrines online que a gente trouxe técnicas que a gente até compartilha vai compartilhar nessa coisa tem os hashtags que as pessoas vão seguir isso é muito importante nas mídias sociais tem as oportunidades de compartilhamento se você gostou compartilha vai aumentando aí realmente o poder de atração então a ideia é essa mas a gente também tem essa ideia de que depois com esse buscador das lojas lá aquelas pessoas que querem apoiar que os pequenos permaneçam vivos e bem vão também ter oportunidade de buscar ali os mercados de vizinhança dele para poder apoiar tá legal beleza então Marcos convites finais agradecer muito a todas as pessoas que estão participando que viram as três lives que mesmo com essas quedinhas aí a gente conseguiu passar o conteúdo o principal é gente para começar a loja online de vocês entrem no www.apoiopequeno.com.br a gente vai deixar o link aqui depois da nossa live e olhem lá além disso a gente está com o nosso conteúdo a gente fez uma aula na quinta-feira falando sobre essas fotos para postar nas redes sociais com as vitrines online quem tiver interesse entra lá na nossa aula acessa esse nosso conteúdo ele vai ficar disponível até terça-feira e a gente também está com esse nosso treinamento que vai ficar disponível até terça porque na quarta caiu de novo caiu voltou e agora voltamos de novo mas assim ok Alexandre Pires vamos pegar os 15 últimos minutos da sua live tá bom gente se tem algum recado final por favor fica à vontade eu só peço a vocês que se vocês conhecerem algum varejista que indiquem se puderem replicar e apoiar essa iniciativa eu acho que é uma iniciativa que vai ajudar a todos nós para superar esse momento e acho que o momento é esse de um ajudar o outro realmente para a gente passar por essa situação aqui então quero agradecer muito a oportunidade estou à disposição pessoal quiser qualquer contato manda direct segue a Biesb nas redes sociais que vocês vão estar acompanhando vai ter mais novidade não vou falar ainda mas vai ter mais novidade e muita coisa legal para visual merchandising eu acho que vai ser bastante interessante mas aí em breve a gente fala de novo show de bola combinado pode contar com a gente sempre a crise a crise ela gera esse movimento então a crise muitas vezes ela é uma oportunidade e tem que pegar e arranjar força para tocar o barco não dá para ficar assustado e esperar paralisar é isso aí mesmo boa iniciativa parabéns e conta com a gente pode contar sempre com a gente e a gente vai se falando beijo beijo a todos que participaram e a gente vai manter o contato tchau um abraço tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho